Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de matemática. Estamos encerrando o módulo 2, então a resolução desses exercícios será a nossa última aula anterior ao início do módulo 3. Semana que vem já iremos dar início ao módulo 3, tá bom? Bom, a agenda de hoje é a resolução de exercícios e eu deixei as duas últimas páginas para vocês praticarem em casa, né? Então vocês irão fazer a página 189 e 190, ainda o finalzinho do módulo 2, ok? Vamos fazer a correção de algumas atividades que ficou da aula anterior, tá? Então iniciando na 176, página 176. Aqui, pessoal, esse assunto ele está falando basicamente sobre a homotetia, tá? A homotetia nada mais é do que a ampliação de um desenho. Você utiliza segmentos de retas para fazer a ampliação de um desenho. Basicamente a gente utiliza mais a homotetia em computadores hoje em dia, para poder fazer essa ampliação. Nessa atividade, você poderia, aliás, você teria que utilizar uma régua, né? Utilizar uma régua para poder ver as suas dimensões. Então, na primeira questão, você, né? Colocaria aí o item A sendo, né? Use uma régua e determine a razão em que os polígonos de cada item foram ampliados. Então, o item A é de 3 para 1 e o item B é de 5 para 2, né? Então, a cada 3 centímetros corresponde a 1, né? Do pequeno. Cada 3 centímetros do grande corresponde a 1 centímetro do pequeno nesse item aqui. E no outro item, é para cada 5 centímetros do quadrado corresponde a 2 centímetros do quadrado pequeno. Ok? A 2, né? A questão 2. Amplia o polígonos a seguir na razão de 2 para 1 usando a homotetia. Tá? Então, se é 2 para 1, pessoal, 2 não é o dobro de 1? Então, onde for o determinado número, no maior, você apenas multiplica por 2. Tá? Então, onde for 3, você multiplicando por 2 vai dar 6 e onde for 2, você multiplicando por 2 vai dar 4. Tá? E é isso. Bem simples, gente. Aí não tem segredo a homotetia, tá? É um assunto mesmo bem bobo, digamos assim. O triângulo ABC e o triângulo EDC foram obtidos a partir das retas paralelas R e S. É possível afirmar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo EDC? Gente, aí estamos em triângulo semelhante na página 179. Tá? E sim, é possível. Por quê? Porque as retas R e S, elas são paralelas os pares de ângulos alternos internos, né? Lembra-se, os ângulos alternos internos e o ângulo oposto pelo veste são congruentes, né? O oposto pelo veste, no caso, seria aqui nesse caso aqui, ó. Desta forma, pelo caso AA, né? Ângulos iguais, os triângulos, eles são semelhantes. Ok, gente? Vocês perceberam que o triângulo A ângulos B, A ângulo no C e B, é igual ao triângulo E ângulo no C e D, né? Então, esse triângulo aqui, ó, é igual a esse daqui, ó. Certo? Apenas eles tiveram uma ampliação no tamanho. Eles são opostos pelo veste. Então, eles são congruentes. Eles são iguais. Identifique os pares de triângulos semelhantes e determine o caso de semelhança. Essa aí seria a segunda questão, né? Então, pessoal, ó, aqui embaixo você tem uns triângulos e em cima você vai ter os semelhantes deles, né? Então, o triângulo aqui, gente, ó, você tem 54 centímetros, né? O ângulo interno. Qual é o outro ângulo que vai ter 54 centímetros? O ângulo interno? É o do meio, né? Então, é lado, ângulo, lado, tá? Aqui, pessoal, perceba que são proporcionais, ó. Oito e nove vírgula zero seis é o dobro de quatro vírgula cinquenta e três centímetros. O dois seria esse daqui, ó, porque ele tem cinquenta e seis centímetros, que são o mesmo tamanho. Então, no caso, seria além dos três lados, iguais, né? Os três lados, eles são proporcionais. Você tem também o lado, o ângulo e o outro lado, que também são proporcionais, são iguais, né? Tem a mesma proporção, digamos assim, são congruentes, digamos assim. E sobrou esse daqui, né? O terceiro, né? Ângulos iguais, ó, sessenta e cinco graus, né? E setenta e quatro, e o outro, quarenta e um. No caso, o quarenta e um, é essa pontinha aqui, ó, o setenta e quatro seria esse daqui, e é ângulo, ângulo, né? São dois ângulos iguais. Tranquilo, gente? Então, façam aí, corrijam e vamos pra frente. A aula de hoje será bem rápida, tá, gente? Vou só apresentar as questões pra vocês, pra não se aprofundar no assunto, senão vai ficar muito corrido. Tá, sendo o segmento MN paralelo ao segmento BC, o valor de X é, né? Aqui, gente, ó, ele tá dizendo o seguinte, ó, esse segmento aqui, ó, MN, ele é paralelo ao segmento BC. Se eles são paralelos e tem duas, dois segmentos aqui, transversais, você pode utilizar o quê? O teorema de Thales, gente. Eu posso utilizar o teorema de Thales. Ó, aqui, ó, ele corresponde ao quê? Ele corresponde 20 centímetros está para 30, né? Assim como 10 mais X está para X. Ok? Que é esse lado aqui que eu quero saber, ó. Tá? Então, quanto é que é o valor de X? Então, você vai somar aí, ó, 10 mais X está para X, assim como 20 está para 30. Multiplicando os segmentos por isso mesmo, você tem X igual a 20. Então, é o item B. Você marca aí o item B. Quarta questão. Em cada item, calcule a medida de X sabendo que os triângulos apresentados são semelhantes. Os triângulos, pessoal, que estão apresentados aí são semelhantes. Então, você pode fazer uma congruência, né, de proporcionalidade. Tá? Você pode fazer o quê? Você pode colocar aqui, ó, X está para 6, assim como 15 está para 9. Aí você vai descobrir o valor de X. Fazendo uma regra de 3 simples, você tem X igual a 10 centímetros. O outro do mesmo jeito, ó. Tá aqui o ângulo que mede 90 graus, então, 10 está para X, assim como 16 está para 12. Multiplicando os extremos pelos meios, você tem X igual a 7,5 centímetros. mais casos de semelhança de triângulo. Tá? Em cada item, calcule o perímetro do triângulo ABC. Para você encontrar o perímetro do triângulo ABC, gente, é só você fazer a soma de todos os lados. Né? Só fazer a soma de todos os lados. Então, para isso, você vai ter que somar da seguinte forma. Encontrando esses valores aí, ó, do triângulo maior com o triângulo menor. Tá? Eu tenho que encontrar quanto é... Eu tenho que encontrar os valores do perímetro do triângulo ABC, ó. desse triângulo aqui, ó. A, B e C, que é o triângulo menor. Tá? O triângulo maior, eu tenho aqui os valores. Pelos fatos dele ter ângulos iguais aqui, ó. E eu já percebi que eles têm uma proporcionalidade no tamanho. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer o... 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 o teorema pela semelhança de triângulos. Certo? Posso utilizar a semelhança de triângulo para encontrar esses valores aqui, ó. O segmento AB e o segmento BC. Certo? Como é que eu faço isso, ó? 7,5 está para 3. Assim como 12,5 está para BC. BC, ó. E... 10 está para AB. Pronto. Agora é só calcular os extremos pelos meios. Os valores que eu encontrei de AB foi 4 e BC foram 5, né? Então, somando 4 mais 5 mais 3, eu tenho 12 centímetros. Então, o perímetro do triângulo ABC, que é o triângulo menor, é 12 centímetros. Da mesma forma, você vai fazer aqui com outro, ó. Certo? A mesma coisa. Só que perceba, gente, que nesse caso aí, eu tenho um triângulo, né? Equilátero. Certo? Aliás, eu tenho um triângulo com... não tem um triângulo retângulo aí, eu não tenho um triângulo que mede 90 graus, né? Então, eu tenho um triângulo escaleno, né? Eu tenho um triângulo escaleno. Mas dá para fazer a sua proporcionalidade, ó. 9,6 está para 3,2, ó. Daqui para cá. E 9 está para AB. Cadê AB? Aqui, ó. Daqui para cá, AB. 9 está para AB. E 9,6 está para 3,2. E 12, que é esse, está para AC. Pronto. O segmento AB é igual a 3 e o segmento AC é igual a 4. Somando 3 mais 4 mais 3,2, você tem 10,2 centímetros, tá? Na sexta questão, observe o triângulo ABC e DBE da imagem a seguir. Qual é a medida do ângulo BED e o ângulo EDB, tá? Eu quero saber a medida desse ângulo aqui. e desse ângulo aqui, ó. É. Como é que eu vou fazer isso, gente? Primeiro, as somas as somas dos ângulos internos são 180 graus. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a soma dos ângulos internos, né? 30 mais o ângulo E mais o ângulo D. 180 graus. Lembrando, gente, ó. que a soma do triângulo também é maior também é 180 graus. Aí eu faço a soma, ó. Desse ângulo aqui, do ângulo B, do ângulo C e do ângulo e do ângulo D. Tá? E daria igual a 100. Ora, então, se o ângulo E vai ser igual a 50, o outro, o ângulo D, só pode ser igual a 100. Né? Porque aí, senão, não daria 180 graus. B. Os triângulos AB e DBE são semelhantes por... por qual caso de semelhança? AA, ângulo e ângulo. São congruentes. Escreva os pares de lados proporcionais, né? Então, AC, I, DE, AB, I, DB, CB e EB. Esses são os pares de lados proporcionais. Bom, gente, uma maneira de chegar ao saguão de um hotel é subindo dois lances de escada, conforme o esquema. Quanto metro acima da calçada fica no saguão desse hotel? Tá? Então, o saguão do hotel fica a 3,9 metros acima da calçada. Por quê, gente? Porque você vai fazer a proporcionalidade dos triângulos. Tá? Perceba que aqui você tem um triângulo maior. Certo? Aqui você tem dois triângulos menores. Lembrando que os ângulos que estão destacados em amarelo eles são congruentes. Tá? A oitava questão vai ser o item B. Aí você dá uma revisada aí no... no conteúdo e dá uma copiada aí no cálculo. Tá, gente? Qualquer dúvida pode perguntar. Tá bom? Bom. Aí você também dá uma lida. Dá uma copiada aí. Pessoal, eu estou passando aqui porque são muitos exercícios e para a gente poder ir para frente. Tá? Demorar muito em alguns exercícios que vai demorar demais. então você dá uma pausa no vídeo e verifica como foi que eu resolvi essas questões. A respeito da semelhança de figuras e de suas propriedades a gente vai completar o que falta nas informações a seguir. Então vamos relembrar o que a gente estudou. Qual a razão entre dois segmentos é igual a razão entre dois segmentos dizendo que eles são segmentos proporcionais. Tá? Então quando a razão entre dois segmentos é igual a razão entre outros dois segmentos a gente diz que eles são proporcionais. Tá? Então por exemplo o AB ele está para CD assim como dois está para quatro e um está para dois. E aí você termina de completar o resto. Retas paralelas cortadas por uma transversal terminam oito ângulos. Aí a gente está vendo a correspondência de ângulos. Ângulos correspondentes ângulos alternos tanto internos como externos e ângulos colaterais também internos e externos. Tá? Ângulos colaterais são esses pessoal que fica do lado e ângulos alternos são esses ângulos aqui que um representa um lado e o outro do outro lado. Se estiver dentro das retas paralelas são chamados de internos se estiver fora das retas paralelas são chamados de externos. Um feixe de retas paralelas determina sobre retas transversais segmentos correspondentes proporcionais. Essas propriedades é conhecida como teorema de Tales. Né, gente? Teorema de Tales. Você tem um feixe de retas paralelas que determina retas paralelas determina sobre retas transversais segmentos correspondentes e proporcionais. como por exemplo A está para B assim como D está para E ou A está para C assim como D está para F e vice-versa. Bom, dois polígonos são semelhantes se os ângulos internos correspondentes forem congruentes e os lados correspondentes forem proporcionais. O valor da razão entre os lados correspondentes é chamado de razão de semelhança. Ok? Então aí você dá a pausa e corrige aí. Gente, ó é o seguinte eu vou passar os outros slides aí você dá a pausa e faz a correção no seu caderno. Tá? Porque senão aí a gente vai terminar esse vídeo hoje. Aí dá a pausa e faz a correção no caderno. Estou passando o gabarito para vocês para ver se está igual do jeito que vocês fizeram. Qualquer dúvida pergunte aí. Depois eu digo para vocês aí se está certo ou está errado. Ok? Estou passando aí. Aqui você está vendo algumas equações do segundo grau relembrar, né? As equações do segundo grau as raízes o cálculo de delta. tá bom? E alguns problemas envolvendo a equação do segundo grau e sistema de equações também. Certo, gente? Então tem muitas questões para resolver. Se fosse sala de aula era mais legal mas pela internet fica um pouco chato, né? Tanto para mim como para vocês. Tá? E a nossa próxima aula a gente vai dar início ao módulo 3 capítulo 7 que é o triângulo retângulo. Tá bom? Então, bons estudos certo? E qualquer dúvida pode perguntar. Até a próxima. Tchau, tchau.